E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e tô aqui com Diablo 3, Reaper of Souls no patch 2.3, tô aqui no PTR, no reino público de teste e mostrar aqui a interface de quando você criar um personagem de temporada, o que vai acontecer? Você vai ter aqui esse novo menuzinho aqui, que te dá alguns objetivos pra temporada e você completando os requisitos de recompensa, você receberá os seguintes itens. Então quando você completar aqui os quatro, você vai ganhar este retrato e este mascote. Já completei aqui do ato 1, como vocês podem ver, os objetivos são como completar cinco caçadas, fazer uma fenda, colocar um item no engaste, matar um chefe, pôr o ferreiro, o joalheiro e a mística no nível 5 e chegando ao nível 35. E no ato 2 aqui, no capítulo 2, nós temos criar um item no ferreiro, completar uma fenda no nível difícil, matar um chefe no nível difícil, colocar todos os itens no nosso seguidor e assim por diante. Aí vai ter aqui objetivos do capítulo 3 e do capítulo 4. Completando todos, você ganha estes itens aqui. Isso aqui é mais uma adição pra temporada, que vai estar disponível pra quem criar um personagem de temporada no patch 2.3. Espero que vocês tenham gostado aí dessa amostra aqui, de como vai ser. Se inscrevam no canal, deixem um curtinho, um comentário e até a próxima. Valeu, falou!